Você sabia que se eu pegar agora o microscópio poderoso e aproximá-lo gradualmente aqui da minha pele, eu vou encontrar energia? Resumidamente, primeiro eu vou encontrar células, depois moléculas, átomos, partículas subatômicas e por fim, energia. Eu vou explicar, vamos lá, vem comigo. Vamos fingir que eu vou colocar o microscópio aqui no meu coração. O que eu vou encontrar? Partículas, átomos, moléculas, células, tecidos, órgão, coração e energia que mantém tudo isso unido. Tudo é energia, inclusive o nosso corpo físico. Então, com isso é possível sim concluir, tudo é energia. É por isso que atraímos para a nossa vida tudo o que pensamos, tudo o que reclamamos, tudo o que sentimos. Atraímos o que não gostamos, atraímos tudo o que odiamos. Já sabemos que pensamentos são ondas eletromagnéticas, poderosas que carregam mensagens para o universo e que respondem imediatamente a nossa energia. Nossos sentimentos são ondas também, assim é construído a nossa realidade. Afinal, o igual atrai o igual. Isso acontece porque tudo é energia. Nós somos pura energia. Os objetos são energia. Tudo ao nosso redor é energia. Aqui está a grande importância de você conscientemente evocar o tempo todo a gratidão e o bem-estar. Energias iguais se atraem. Energias equivalentes se unem com uma grande força, uma enorme rapidez. Ninguém recebe presente se estiver se comportando mal. Para você atrair paz, amor, felicidade e tudo o que deseja, é preciso emanar bons sentimentos. É preciso ser uma pessoa que envia boa energia para todo o universo. Vou segurar aqui também para que você possa entender uma coisa. O que pode estar acontecendo com você é o pensamento é positivo. Quer ver um exemplo? Eu sou próspera. Era aquilo que eu fazia. E lembra o que eu falava? Lembra o que eu falei? Piorava. Piorava e piorava. Vamos entender? O pensamento é positivo. O pensamento cria o sentimento. A partir daquilo que eu estou pensando, eu vou criar um sentimento. Perfeito? Então eu estou da informação para o sentimento. Mas muitas pessoas não conseguem manter esse alinhamento. Então o cérebro, o pensamento que é racional, que é elétrico, está emanando para o universo. Eu sou próspero. Mas o pensamento não magnetiza, não volta. Ele só emana. Então você emana o universo afora. Eu sou próspero. Legal. O sentimento cria a realidade. E o sentimento está sentindo o quê? Fracasso. Escassez. Miséria. Pobreza. O que você está criando? Yes. Pobreza. O pensamento emana eu sou rico. O sentimento magnetiza. O sentimento magnetiza. Miséria. Escassez. Pobreza. Logo você cria pobreza. É preciso estar alinhado pensamento e sentimento. Nós não podemos cair na armadilha da energia negativa. Ela traz os problemas, as dívidas, as brigas, as traições, as doenças. E tudo que estiver vibrando nessa mesma energia de dor e sofrimento. Matemática. Ciência. A energia negativa irá atrair mais energia negativa para a sua vida. E é aqui que está a grande importância de enviar amor, de perdoar, de ser grato até para quem te fez o mal. É como lemos a Bíblia. Dê a outra face. Para ser feliz e ter uma vida farta é preciso sabedoria espiritual. Nada mais do que isso. Você precisa acordar e dormir todos os dias agradecendo tudo o que lhe foi dado. Tudo o que você tem hoje para que você tenha mais amanhã. Essa é a fé que Deus tanto nos ensina. Creia no invisível.